O 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 Olha pro DJ, empina a bunda e começa a dançar Taca beijo nessas novinhas Empina a bunda e começa a dançar Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Empina a bunda e começa a dançar Não perde, não perde a linha Não perde, não perde a linha Não perde, não perde a linha Olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Não perde, não perde a linha Olha pro DJ Empina a bunda e começa a dançar Taca beijo nessas novinhas Empina a bunda e começa a dançar Vem, vem cá, vem cá, vem cá Empina a bunda e começa a dançar Não perde, não perde a linha Não perde, não perde a linha Não perde, não perde a linha